Antes de ouvir ao público, ministra, palestras do CEDRAC, na escola padrão para os alunos dos cursos técnicos de farmácia e atendente de farmácia. No ano de 2014, foi considerado o melhor valorista do ano, o carmaceiro. Atualmente, é dirigente administrativo do grupo Farmácias Mais Popular. O que faz entrega de sua homenagem é o milagre do Edinho. O homenageado Igor Costa da Silva. O homenageado Navarro de Santos como militante de moto da empresa EU. O que faz entrega de sua homenagem é o milagre do Edinho. O homenageado Hélio Alves Lemes. O homenageado por mais de 15 anos na aula do Jorge, esperando a prisão de Dormino Mecânico, durante toda a sua trajetória internacional, se destacou sempre em atender aos seus treinos, sendo reconhecido e gostado pelo tratamento atencioso e humildade. O homenageado Hélio Alves Lemes. O homenageado por mais de 15 anos na aula do Jorge, esperando a prisão de Dormino Mecânico, o homenageado por mais de 15 anos na aula do Jorge, esperando a prisão de Dormino Mecânico, fazer atender aos seus treinos com dedicação, respeito e confiabilidade. O homenageado por mais de 15 anos na aula do Jorge, esperando a prisão de Dormino Mecânico, Agradeço a todos os senhores.